Agora vocês vão aprender a fazer o famoso vídeo de look no espelho das blogueiras. Oiê! Hoje eu trouxe um tutorial muito legal pra vocês com bastidores da gravação de como é fazer um vídeo de blogueira. Eu tenho certeza que você já assistiu um vídeo desse, é aquele vídeo que a blogueira tá de frente pro espelho e os looks começam a mudar sozinhos. Parece complicado de fazer, mas eu garanto que é muito fácil e vocês vão aprender tim-tim por tim-tim agora. Bom, então é claro que um vídeo como esse, ele exige duas coisas extremamente importantes. O primeiro é a gravação e o segundo é a edição. Essas duas coisas precisam se complementar muito bem, porque se você gravar tudo errado, não é a edição que vai conseguir salvar. Mas se você também gravar tudo certinho e não souber usar o editor de vídeo certo ou o jeito certo de editar, também não vai rolar. Então, pra você conseguir fazer um vídeo perfeito, primeiro eu vou dar algumas diquinhas de como fazer a gravação. Primeiro de tudo, você precisa deixar o seu celular num tripé paradinho no lugar que ele vai ter que ficar ao longo do vídeo inteiro. E você não mexe esse celular do lugar. Tá me entendendo? Tipo assim, não mexe nele! Não tira ele do tripé, não arrasta o tripé, deixa o tripé imóvel, não encosta nele. Bem delicado na hora de apertar pra gravar e pra parar de gravar, porque isso tem que ficar imóvel. Se você fica mexendo a câmera, depois na edição não consegue sincronizar o espelho com você. Então você precisa deixar o seu celular paradinho. Segunda coisa é a iluminação. Você não pode ter uma iluminação que varia muito. Então, por exemplo, se você estiver usando a luz natural do sol, às vezes a luz do sol tá forte, aí vem uma nuvem, cobre, aí fica mais fraca. E se você, por exemplo, gravar um look super claro e aí você colocou outro look e a luz tá escura, essa diferença de luminosidade também vai deixar um pouco mais complicado na hora de editar. Então tenta usar a luz artificial, manter o ambiente que tá com uma luz mais controlada, pra você não ter esse problema. A terceira coisa é a música. É muito importante que você já pense na música antes de fazer o vídeo, porque aí você vai mentalizando ela na cabeça e consegue fazer o vídeo de acordo com as batidas da música, que fica muito legal quando você sincroniza com a música. Então também é legal pensar na música que você vai usar, pra você conseguir gravar escutando a música. Então tudo certo, tripé no lugar, luz tá certa, já escolheu a música, é a hora de gravar. A primeira coisa que você precisa é gravar um vídeo completo com uma roupa só. Então no meu caso eu fiz ali um vídeo de pijama, olhando ali pro espelho, fazendo assim com a mão, pros looks irem mudando na batida da música. E depois que você fez esse vídeo, você vai precisar gravar mais infinitos takes com infinitos looks diferentes. Então você coloca uma roupa, grava um pedacinho ali, que esses looks vão ser o reflexo do espelho. Então são takes bem curtinhos pra você aparecer ali no espelho e você gravar com os looks que você quiser. Depois que você terminou a sua bela gravação, linda e plena, você vai fazer o quê? Editar. E é aqui que a mágica acontece, minha gente. Aqui vocês vão ver que é muito, muito simples. E o aplicativo queridinho que a gente vai usar pra fazer essa edição é o KineMaster. Gente, o KineMaster é um aplicativo de edição de vídeo muito, muito completo. Dá pra fazer esse vídeo das blogueiras, dá pra fazer muitos tipos de vídeo com ele. Porque ele tem todas as ferramentas ali básicas de edição de vídeo. Porte, velocidade, volume, de tudo. E ele também tem muitos efeitos, chroma key, várias coisas que a gente consegue usar pra editar vídeo. Então é um aplicativo muito completo. E eu vou deixar o link dele aqui na descrição pra vocês baixarem, tá bom? Então bora lá fazer esse vídeo das blogueiras perfeito usando o KineMaster. Bora lá então, o aplicativo é esse daí. A gente vai abrir ele, ele vai abrir nessa página. A gente vai apertar nesse maisinho. E vai selecionar o tamanho do projeto que a gente quer. No caso, eu selecionei o tamanho do Instagram, né? De Stories, de Reels e de GTV. Ah, e a primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar ali em mídia o vídeo que vai ficar por baixo. Que é aquele primeiro vídeo que você gravou inteiro de pijama. E também vamos adicionar o último vídeo que você gravou, aquele que você tá com o look final. Agora que eu já tenho o meu vídeo aí, eu vou pegar e vou cortar ele certinho onde eu quero que comece. Vou clicar em cima dele, aparar e vou excluir tudo que tá à esquerda pra assumir o começo, que é inútil. E vou ficar certinho ali onde eu quero que meu vídeo comece. Agora a gente vai fazer a união desse primeiro vídeo com o último vídeo. Vamos fazer essa transição super legal, que vai ser no pulinho que a gente deu ali na hora de gravar o vídeo. Então olha só, achei o pulinho. E quando eu tiver lá em cima, eu vou cortar. E vou fazer essa mesma coisa com o outro vídeo pra gente fazer a transição certinha. Vou buscar lá onde que tá meu pulinho e vou cortar também quando eu tiver em cima. Feito isso, a gente já vai ter a nossa transição certinha. Olha só, quando a gente pula, troca de roupa. Perfeito. Agora é só você cortar ali onde você quer que o vídeo termine. Então eu quero que ele termine aqui comigo saindo do quarto. Eu clico e corto ali pra apagar o finalzinho. Prontinho, já temos nosso vídeo de base pronta. E agora vamos pra onde começa a mágica de verdade. Pra gente fazer o reflexo do nosso espelho ficar diferente, a primeira coisa que a gente vai fazer é achar certinho aonde que é a transição que você vai fazer pra trocar de roupa. E aí você vai apertar ali em camada, mídia, e vai selecionar o primeiro vídeo com o primeiro lookinho que você gravou. Prontinho, ele vai ficar essa camadinha aí por baixo, vai ficar certinho o que a gente precisa. E aí a gente vai fazer o que a gente fez lá no começo. Achar um lugar certinho que você gostou do vídeo, cortar, pra ficar só o pedacinho que você precisa. E aí você arrasta pra ficar bem lá no lugarzinho certinho que você fez a sua transição. Feito isso, bora pra mágica. Você vai clicar nessa camada de baixo, vai dar o zoom pra ela ficar do tamanho do vídeo de baixo, bem certinho. Vai clicar ali em recortar, adicionar a máscara, aumentar um pouquinho dessa pluma, que vai ajudar a disfarçar qualquer imperfeição ali na transição dos dois vídeos diferentes. E você vai começar a redimensionar aquele quadrado pra ficar somente a área do reflexo do espelho, que é onde você precisa que fique o outro vídeo. E olha só que tudo, eu de pijama e o meu reflexo com uma roupa diferente. Perfeito, gente. É só esse o segredo, agora você só tem que repetir esse processo em todos os looks que você fizer a transição. Então não tem segredo, é só ir repetindo esse mesmo processo com todos os vídeos que você fez, com todos os looks que você pensou, nas transições que você já gravou. E é, ele fica muito legal. Quando você chegar no último vídeo, que vai ser o detalhe mais importante, que é você sincronizar certinho o vídeo que você for colocar em cima com o vídeo que tá embaixo, que a gente editou lá no começo, no pulinho certinho. Então você acha, sincroniza esses dois vídeos pra os dois pulos ficarem simultâneos. E aí é só você fazer a mesma coisa que a gente já tava fazendo no espelho. E depois é só cortar essa camada pra ficar a continuação do vídeo de baixo, que já tá certinho, que a gente editou lá no começo. Porque agora, né, não precisa mais ser o reflexo diferente da pessoa, porque de fato agora são a mesma roupa, o mesmo reflexo. Agora que o vídeo já tá prontinho, eu vou ensinar vocês a colocar música. O que que eu faço? Eu vou lá em adicionar mídia e clico no vídeo que eu gravei a tela da música que eu queria. Eu sempre faço esse truque de gravar a tela, gente, porque é mais fácil. Depois você não precisa baixar a música em outro aplicativo. Você coloca o vídeo ali, clica nele, vai na opção extrair áudio. E pronto, a música separou. É só você pegar ela e arrastar lá pro comecinho do vídeo, aonde fica certinho. E aí depois você volta e só exclui esse vídeo. E prontinho, o vídeo fica maravilhoso com música, com tudo que a gente tem direito. Um vídeo de blogueira maravilhoso. Então, tá aí um pequeno spoiler de como que ficou o vídeo. Eu não vou mostrar ele completo, bonitinho, agora com som. Porque vocês vão ver ele lá no Instagram. Então se você ainda não me segue, corre lá pro Insta que eu vou postar esse vídeo por lá depois também. E aí, gente, o que acharam? Fácil, médio ou difícil? Edição é coisa de prática. Então vai praticando aí que você pega o jeito, já fica mais fácil. O que que eu tenho que cortar, o que que eu tenho que fazer. Mas agora eu ensinei e não tem mais desculpa pra não fazer mais vídeo de blogueira. Agora eu quero ver todas vocês aí blogueirando no Instagram com seus vídeos de look maravilhoso. Me marquem. Se vocês fizerem que eu vou amar ver, marca eu, marca a Kine Master. Vai ser um prazer verem vocês usando o meu tutorial e o aplicativo que eu indiquei. Não se esqueçam de se inscrever nesse canal cheio de dicas maravilhosas, muita dica de edição, de vídeo igual hoje. E muitas coisas mais, então já clica aqui e ativa a notificação pra não perder nenhum vídeo. Me segue lá nas redes sociais também que eu sempre posto muito conteúdo parecido por lá. E também não se esqueçam de entrar aqui na descrição do vídeo e clicar no link pra baixar o aplicativo da Kine Master. Pra você poder fazer esse vídeo e muitos outros, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!